Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Bley Fagundes, hoje é 20 de novembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gosta do nosso canal? Curte. Na descrição do vídeo, conta bancária, você pode depositar qualquer valor e nos ajudar daquela força bacana. Quem tá nos ajudando, muito obrigado, vocês são maravilhosos. Quem não pode, assiste o vídeo que tá valendo do mesmo jeito. Gente, é o seguinte, vamos à matéria. A Folha de São Paulo comete mais uma safadeza contra o governo Bolsonaro. Só que o presidente foi lá, printou, fez um print da matéria pra garantir que eles não apagassem, e publicou no Twitter. Bolsa Família, esse foi o alvo da vez. Cara, é inacreditável como essa foi-se de São Paulo. Bom, vamos à matéria. Se inscreve aí, comenta, compartilha aqui, like, assiste as notificações. E olha só. Jair Bolsonaro sobre Folha de São Paulo. Jornaleco, campeão em fake news e desinformação. Olha só essa daqui. Nesta quarta-feira, 20, o presidente da República compartilhou, através de suas redes sociais, um print de uma matéria da Folha, intitulada Bolsa Família não tem dinheiro para pagar o décimo terceiro. Eles já publicaram há tempos atrás que o Minha Casa Minha Vida também não tinha dinheiro mais, né? E o engraçado é que semana passada Bolsonaro tava na Paraíba entregando mais de 4 mil carros. Mas tudo bem. Décimo terceiro prometido por Bolsonaro. Bom, indignado, o presidente chamou o jornal de Jornaleco, que não vive sem mentir, classificando a matéria como falsa. Tal característica, segundo o presidente, fez com que ele suspendesse sua assinatura e empresários cancelassem contratos publicitários com o veículo, dado o grande volume de notícias falsas absurdas publicadas, insinuando seu viés ideológico e tentativas esdrúxulas de denegrir a imagem do governo. Suspendi minha assinatura e muitos empresários têm cancelado contratos publicitários neste jornal. Campeão de fake news e desinformação. E aí encerra a matéria. Aí aqui tem... Confira nas matérias abaixo algumas das vezes em que a Folha atentou contra o jornalismo e disseminou desinformações sobre o novo governo e o então presidente. Aí nós temos aqui. Leia também. Aí temos uma matéria. As cinco maiores fake news da Folha contra Bolsonaro. Essa é uma matéria. Aqui outra matéria. Moro rebate com dados manchetes maldosas da Folha de São Paulo. Esse aqui eu publiquei pra vocês. Outra aqui. Cadê? Folha faz matéria vergonhosa. Diz que cortar gastos não é solução. E tem que publicar ratificação. Ratificação. É. Então tá aqui. Isso aqui tem três matérias aqui. Mas a primeira matéria tem aí cinco mais tops da Folha. Gente, é inacreditável como um jornal desse se dá esse trabalho. Depois eles perguntam, depois eles falam assim, ah, porque o Brasil tá em crise. Porque lá fora, eles falam assim, ah, Bolsonaro tá destruindo a imagem do Brasil lá fora. Ah, porque o dólar, a inflação tá aumentando. Ah, porque isso, não sei o que. Porque a bolsa de valores. Pô, como é que um país pode crescer quando você tem uma imprensa tão mentirosa? Uma imprensa tão fififi, né? Fofoqueira. Uma imprensa comade, de porta, de cozinha. Parece aquelas comade que fica lá falando com a outra, a tarde ali sentada e, bom, de tudo você ouve um pouco. Menos a verdade. E tá aí, dona, foi São Paulo fazendo o papel dela. Um jornal que a gente sabe claramente a que organizações pertence. Organizações essas, essa, que viveu há 16 anos, né? Há 16 não, né, gente? Na verdade, há mais de 16 anos, porque venhamos e convenhamos. Exceto o Bolsonaro. Todos os presidentes de 89 até agora foram eleitos pela Rede Globo. Eles fizeram as propagandas. E, querendo ou não, a gente tem que admitir isso, né? A 64 também teve influência da Globo, né? Só que naquela época era uma Globo diferente. Não era a mesma Globo que nós conhecemos agora, com viés ideológico comunista. Não, naquele tempo a Globo foi utilizada através do Roberto Marinho, que, inclusive, em 84, eu acho, ou foi em 86, ele soltou uma nota. Nota essa que hoje é repudiada pelos atuais administradores da Globo, né? Mas não foi o Roberto Marinho que mudou, então, eu não aceito a fala deles, né? Vocês lembram lá quando a Miria Peitão, não, a Miria Churrasquinho, não, a Miria Leitão, né? Ela psicografou na entrevista com o Bolsonaro. Gente, aquilo foi ridículo, mas tudo bem. Ela psicografou lá uma nota, não foi? Da Globo se retratando sobre 64. Bom, não foi o Roberto Marinho, então, pra mim, não vale. Mas a Globo teve influência naquela época pra ajudar o Brasil a escapulir do comunismo, graças a Deus. Porém, o Tutu falou mais alto nos últimos governos. De 89 pra cá, a Globo tem tido um papel fundamental na eleição dos últimos presidentes. Exceto no caso de Bolsonaro, que foi o oposto, né? Apesar do PT e o Lula dizerem que são inimigos da Globo, mas é aquela velha estratégia, né? Finge que eu sou teu inimigo, mas deixa eu ganhar que nós se ajeitamos de novo. São tão inimigos que a Globo veio perder 80% da verba publicitária, os 80% que era destinada a ela, né? Da verba publicitária, agora no governo Bolsonaro, não no governo Lula. De tão inimiga que eles são. Mas voltando aqui. Então, quer dizer, a Folha de São Paulo, junto com outros jornais, tem feito um péssimo, um péssimo jornalé. Nós estamos vendo aí uma debandada de empresários. A Globo mesmo já perdeu alguns empresários. A Folha de São Paulo também tá perdendo alguns empresários, né? Enfim, era um jornal, gente, que tinha nome, que tinha peso no Brasil. Você falava na revista Veja, você falava na revista, no jornal Folha de São Paulo, Estadão. Eram jornais que tinham um certo de influência. Hoje, acabou essa influência. Cara, você vê a tentativa de denegrir a imagem do governo a todo custo. Por exemplo, nós vemos aí, por exemplo, essa semana, até falei sobre isso em outras matérias, né? Tem o negócio do desmatamento aí, por exemplo. Que tão dizendo aí que é o maior nos últimos da história, maior do que 2008. Aí eu achei legal porque um jornalista falou que foi um aumento de 20%, o outro de 39%, o outro de 30% e o outro de 42%. Ninguém chega a um consenso de quanto foi realmente esse aumento, né? Só que aí tem um detalhe. Eles não contam pra você como essas queimadas se dão. Região lá, gente, é muito quente. Aqui na minha cidade, de vez em quando a gente vê um foco de incêndio por aqui e por acolá. E olha que aqui não é igual lá. Porque é natural que haja esses incêndios. Porque é da própria natureza. É da própria natureza. E aí eles atribuem esses atos ao Bolsonaro. No tempo do Lula, que foi o recorde dos recordes, ninguém falou nada. Você não viu nenhuma agência falando nada. Mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos colocar na conta do Bolsonaro efeito da natureza. Sem contar que cá pra nós também... Gente, vocês acreditam que não tem ninguém da esquerda lá tocando fogo escondidinho? Vamos tocar fogo aqui e depois a gente se for o Bolsonaro. Cara, na boa. Eu não caio nesse papito que a coisa mais fácil do mundo é você armar essas coisas. Você vê que eles não têm uma acusação lógica contra o presidente de corrupção, desvio de verba, caixa 2. Já tentaram acusar ele de caixa 2 esses dias. Mas é só falácia, porque não provam nada. Fica só no falatório. Outro dia, disseram que não tinha dinheiro pra Minha Casa Minha Vida. O presidente foi lá na Paraíba agora. E no começo do ano foi lá em Pernambuco, na terrinha do Lulita. Entregar casas populares. No Nordeste. Aonde diziam que o Bolsonaro não ia, né? Enfim. Agora começaram com esse papo do Bolsa Família. Primeiro não ia ter 13º, agora foi lá e deu 13º. Agora não vai ter dinheiro. Pergunto pra vocês, um jornal desse, gente, tá preocupado em informar alguma coisa? Tá preocupado com seus leitores? Não estão. Isso aqui é um viés político e ideológico. Eles querem de volta o governo, que usa o dinheiro público pra pagar mordomias deles. É isso que eles querem. Eu mesmo não sou... Eu já comprei jornal da Folha de São Paulo, hoje eu não compro. Hoje eu não compro. Porque é inacreditável. Você vê, por exemplo, a parcialidade do jornal, que a Mônica Bergamo, ela é considerada a jornalista pessoal do Lula, né? A jornalista pessoal do Lula. Você pega todas as entrevistas que são feitas com o Lula, você não vê ninguém fazendo uma pergunta decente. Todas as perguntas, praticamente, são ele mesmo quem conduz as próprias perguntas. O jornalista pergunta mais ou menos aquilo que a gente já vê que é de praxe. Mas ninguém pergunta sobre corrupção, ninguém pergunta pra ele, pede explicação pra ele sobre os desvios de verba. Ninguém pede explicação pra ele sobre os 500 bilhões de reais que saíram no governo PT pelo BNDES, pra outros países de ditadores. Ninguém pergunta essas coisas pra eles. Ficam só perguntando de Sérgio Moro, de condenação, de inocência, de triplé. Mas é só isso. Então a gente já vê que é uma manipulação nas informações. Tá aí, gente, canal Brasil Notícias. Bolsonaro tetona a foice de São Paulo. E ela foice pra baixa da égua.